Olá meus amores! Desculpa não estar olhado diretamente para vocês, mas não dá. Estou em Biseu e vou para o evento As Tagarelas, que é falar sobre a mulher moderna. Não é só para mulheres, atenção. É uma conversa. Vão estar vários profissionais a partilhar a experiência. Vai ser super giro e eu vou vos filmar algumas coisas. Vou filmar o que puder, não é? Que não vai ser fácil. E basicamente o evento são dois dias. Que é hoje, que é sexta. Hoje é às sete e meia no hotel Durão, em Biseu. E amanhã vai ser no bar Utopia, em Jogueiros, também em Biseu. E estava a cabeça cortada. Vai ser um evento muito giro. Vai haver catering, vai haver sorteios. O valor da entrada é um bem não parecível, que é para oferecer a uma instituição local. E é totalmente opcional, mas se oferecerem, se levarem, aliás, vão estar a ajudar. Pessoal, eu ainda tinha pensado gravar o dia inteiro, mas depois achei que ia ficar uma seca. Vim a gravar muito tempo e coisas que não são assim tão interessantes. Então só comecei a gravar mesmo agora. Estive-me a preparar. Não me dava de todo para fazer um Get Ready With Me, porque foi assim uma cena à pressa. Eu acabei a sair do trabalho. Vim a casa, que é tipo 15 minutos, do centro de Biseu. Depois preparei-me e estou a voltar para Biseu. Então foi uma correria. Foi super difícil. E super difícil despachar-me, não é? Porque eu demoro algum tempo a preparar-me. E fiz uma maquilhagem tipo a boé correr e o cabelo assim boé correr. Então eu espero que este resultado, que esteja alguma coisa de jeito, eu já vos mostre. Assim que chegar ao hotel. Vamos falar agora aqui com a organizadora e com produção, não é? Exatamente. Estas diferentes. Gente chique tem que ter muitos nomes. Tem muita coisa no processo. Olha cá. Carla, organizadora do evento aqui de Biseu. E aqui é... Olá. Dominique. Dominique. Faço parte da produção e a palestrante. Então não sei também você palestrante. Eu sou nacional. Não estou a perceber. Mas pronto. Então, Carla, o que é que esperamos aqui para hoje? Esperamos muita animação, muitas aprendizagens. Isto vai ser fantástico. Portal brinde de surpresas. Vocês vão adorar. Isto vai ser fantástico. Vocês depois vão ouvir com ela. Vou partilhar lá no canal. Tudo. E também vou ver se consigo fazer aqui uns stories. Ansiosa, nervosa. Ah, sempre aquele friozito na barriga, não é? Todo evento tem aquela... Primeiro, particularidade de ser diferente, não é? Exatamente. Primeiro evento em Portugal e vai ser o que vocês vão ver aí. E no Brasil, como é que foi? Ai, foi um sucesso total. Tivemos uma ronda de sete eventos. E todos com a sua particularidade específica, de acordo com o seu público, não é? E todos diferente. E aqui também vamos ter dois. Hoje e amanhã. No caso, sexta e sábado. E também vai ser completamente diferente. Não só o local, mas... Enfim... Toda vibe. De frente. Carla, como é que vai ser amanhã? Qual é que é a diferença entre... Hoje é no hotel. Este é sábado, vá, que vocês vão ver o vídeo. Hoje é no hotel. Vai ser um bocadinho mais chique. No bar, amanhã, vai ser assim uma coisa mais relax. Não podemos ir, de fato, treino. Quase. Quase. Mas a ideia é sempre a mesma. É mais descontraído. Ok. Então, eu vou vos mostrando como é que isto corre. Espero que vocês gostem. Já deixem aí um likezinho para eu saber, não é? Já sabem. Tendo no hotel. Pode ficar. Não pode ficar. O hotel não quer também. Não pode ficar. Não pode ficar. Ainda não para eu mandar. Não pode ficar. Não pode ficar. Não pode ficar. Não pode ficar. Muito obrigada a todos, que é fantástico principalmente virem aqui a durar, que isto é complicado. Então, vou-vos explicar uma coisa, vocês receberam à entrada um saquinho, não é? Esse saquinho, se vocês procurarem lá dentro, tem um número, esse número vai ser usado para os nossos sorteios, que estão ali nos brindes todos. Se conseguiram descobrir o número, senão não vou ter direito a nada. Pronto, portanto, vocês já viram todas as alfetas que têm no saquinho, não é? Pronto, então agora podem virar o saco ao contrário, porque o número está por baixo. Pronto, guardem o saquinho, porque esse número é exatamente o que se vai servir para os sorteios. Temos coisas fantásticas, vocês se derem alguma olha dela, nos nossos parceiros, eles deram umas coisas maravilhosas. Temos uma blogger e médica dentista, uma cabeleireira e uma empreendedora de turismo rural fantástico. Eu já sei os temas, vocês vão ficar, são fantásticos. Não é de perder nenhum. Entretanto, passo a conversa à nossa Mariana, que é a apresentadora, está no segundo ano de publicidade e relações públicas da EZEB, gosta de comunicar com pessoas e sonha de vir a trabalhar na área. Por isso, há, e mais, abrir uma empresa de organização de eventos. Por isso, acho que está no bom caminho. E, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. E passo para palmar agora em contigo. Obrigada. Uma salva de palmas para nós. O maior desafio é, ao fato de ser blogger, qual é o seu desafio que acha que deve destacar? O maior desafio, quem é blogger ou digital influencer, é mesmo desligar das redes. Sem dúvida. Porque nós estamos sempre ou a ver a foto de alguém, ou a procurar conteúdo, ou a ver o que é que está na moda, o que é que está mais in. O mais difícil é mesmo desligar e conciliar com as outras profissões, porque não fazemos isto a tempo inteiro. E também conciliar com a família, com o meu filho, porque eu tenho um filho, com o meu marido. Tudo isso é um desafio, mas, essencialmente, o desligarmos, porque precisamos desses momentos em que desligamos e relaxamos. Então, no blog é um bocadinho difícil. Extremamente difícil. Atença-se a assegurar os ganchinhos, não é? Pronto. Enfiam os granchoszinhos no cabelo. Estão a contar? Dois. Pretenderem por um bocadinho de lata para sentirem uma certa fixação do cabelo que podem fazer. Não precisamos elevar muito o cabelo. Não precisamos fazer poucas voltas, nem à frente, nem na parte superior. Hoje, é bonito usar o cabelo desmanchado, desarrumado. Muitas das vezes, elas vão ao cabeleireiro, virem o cabelo desmanchado, e eu vejo uma fleca para fazer. Certo? Porque elas podem fazer lá em casa, e vão gastar o dinheiro a pagar-me por ir fazer uma coisa tão simples como for. Três ganchinhos do cabelo. Podes levantar? Resultados. E vou ter que assistir a anelha. Por vezes, ao domingo, temos uma festa, temos um batizado, um casamento, caboleiro, não está aberto. Então, o que é que vamos fazer? Temos os cabelos em pé, desesperados, mas não. A gente usa o nosso bom senso, e procuramos, nem que seja, a ajuda da vizinha, das filhas. Hoje, procuramos os elásticos pequeninos, em casa. Os elásticos pequeninos, compram aí no chinês, no qualquer. Fazem umas simples tranças. Se tiverem o cabelo muito comprido, pedem lá estar auxílio, nem que seja à vizinha, para fazer as tranças. Não trouxe nada de social, nem de máquinas para fazer caracóis, nem nada disso, porque isto seria só apenas umas pequenas dicas para a pessoa poder fazer em casa. Há quem não pessoa esses equipamentos em casa, não é? Por isso é que, apesar de ter ali, por acaso, um ou dois mensagens, mas acho que não vale a pena estar-nos a poder aqui, para demonstrar, se a pessoa não estiver em casa, não vai aprender nada com o meu ferro, não é? Não está nada para utilizar, ou com o meu meio de risco, com o meu dança. Quem tiver que possibilibilizar, é sempre uma mais bonita no penteado, porque se consegue fazer um nível mais perpetuado, ou até mesmo um caracó, para avialçar mais e segurar mais o penteado, porque essas técnicas são muito importantes. Quem é que aqui já tentou fazer um penteado e não vê bem subsistível? Eu tenho uma dúvida, por exemplo, o que eu tenho aqui na nossa outra Mariana? Acha que crianças desse género e a resultante, ela vai ficar com o cabelo muito apertadinho, não é? Sinceramente, não era a coisa aconselhada, não é? Ela vai ter o cabelo frisado e fazer a trança, não lhe vai desalçar a quase em nada. Mas se ela o machucar mais um bocadinho, ripar um bocadinho na lateral, vai parecer que tem muito mais comprimento do que o cabelo que tem, e se colocar um acessório clarinho no cabelo, fica a boa ideal como uma festa. E ela deve ter essa noção. Não, não é? Ou que tenha ou apreço, porque mereço, não pelo sucesso, porque tudo que nos vai, vai, vai cá. Profissionais bons, como em tudo, há profissionais maus, e com uma simples fita a gente pode fazer uma coisa fantástica. E sem perder grande tempo em que trabalhei. O contato com os animais é o ponto alto das estadias na Casa das Palmeiras. A hora da alimentação dos animais é procurada por adultos e graúdos, por adultos e pelas crianças, não é? E é nessa altura que eles se reúnem ao pé da aldeia da Picharada, à espera da alimentação dos animais, irem buscar os ovos, tirar o leitar de tinta, por exemplo, fazemos queixo de cabra também, isso foi um dos tais desafios que eu tive, porque eu não sabia tirar o leito de uma cabra, não sabia fazer queijo e aprendi a fazer, aprendi a fazer tudo isso e agora fazemos faço workshops com os ovos, que eles adoram, realmente aprender a fazer queijo, a tirar a maleta às cabras, é muito engraçado. Trocaria as horas de trabalho a mais na Casa das Palmeiras pelo anterior trabalho que tinha. Às vezes sim, mas na maior parte de tempo que não. É uma mudança muito radical, porque deixei de ter fiz semana, deixei de ter as férias de verão, praia, deixei de ter feriados. É verdade que quando quero tirar férias, fecho a porta e fico duas semanas de férias, mas as horas de trabalho que passei a ter, num trabalho mais ou menos convencional de escritório, em que, à sexta-feira, chegava à casa às sete da tarde, ia para a copista, chegava à casa, fazia o jantar, estava no sofá, via televisão, via um livro, acabou. Eu agora trabalho, basicamente, a sol a sol, ou seja, durante mais cedo, não é muito cedo, ainda bem, mas depois de sol, chega a casa por volta das nove, nove e meia, com o sol se põe, porque há sempre coisas a fazer e, por mais que eu tente ir para casa mais cedo, estou sempre a pensar, estamos andando fiz isto, não fiz isto, não fiz isto, e há sempre muitas coisas para fazer e, mas não tocava, não tocava, porque é isto que me faz avançar, é isto que me faz feliz e este é o meu projeto, não é? É muito diferente de nós trabalharmos para nós próprios, do que estarámos a trabalhar para outra pessoa e, realmente, faz a diferença este tipo de toques de atuação. Dá para ver aquelas imagens que são para além das estarias, se há algum tipo de diferentes eventos? Sim, nós temos também, desde setembro, temos a quinta pedagógica, que basicamente já existia, não é? Não estava a ser divulgada. A quinta pedagógica faz agora, desde setembro, temos atividades mais ou menos 15, 15 dias, três e três de semana, de ao fim de semana, temos aniversários também para as crianças, com um espaço destes, que incluem o campo de futebol, ou seja, quando é aniversário de rapazes, é muito bom para eles, porque é a nossa horta biológica, onde plantamos os vegetais, eu digo sempre, nós, nós, mas é... Pessoal, hoje é o segundo dia de evento e está a chover e frio e já cheguei aqui ao bar, já vos vou tomar um bocadinho. Carla, como é que vai ser hoje? Espera lá que isto está a ficar escondido, fala agora. Muito melhor do que ontem. Ok. Ainda melhor? Melhor. Ambiente completamente descontraído, um bar muito mais diferente, ideias completamente diferentes. Fantástico. Venham, venham. Estou linda. Dominique, como é que vai ser hoje? Como é que vai ser esse discurso? Essa palestra? Estive a ser muito alta, visto que o público, enfim, tem visão muito especial. Eu não gosto muito de olhar na cama. Já percebi que você estávamos a visitar. Não, porque eu estou a visitar no público, no ambiente, eu acho que isso faz realmente a diferença em Viseu, ser um público social, um público, enfim, intelecto e acho que fizemos uma boa escolha. Viseu é sempre uma boa escolha, é aquela boa cidade para se ver e é uma cidade para se conhecer também, porque me conhece, estou convidada. Então, vamos lá. Com certeza o evento vai ser maravilhoso. Ok. Hoje tenho direito a prémio, contei no Tigo. Ah, está. Olha, podem ver também a fia de uma nocipa, olha que coisa. Ah, que giro. Adoro. Não sei se consegue ver aqui. Dá para ver, mas depois eu vou filmar mais de perto. Tão linda, é uma bolacha? Sim, bolacha. Enfim, o bolo, tantas coisas. É, o bolo eu já filmei ontem, mas já vou filmar novamente, as boas chegam. É o bolo, não é? Tem a X, outros não têm, muitos pais saem ao fim do dia, e então aí tem que haver alguém que os substitua durante um bocadinho e os ocupe. não só tirando as dúvidas que elas têm, não só ajudando na parte escolar, mas também na outra parte que é muito importante, que é a sua formação, que é brincarem também. Muito bem, isso é um breve resumo, talvez, dos objetivos do Centro de Explicações, ou do apoio ao estudo. Por isso que eu já finalizava esta parte, dizendo que é importante para si na aprendizagem. Por último, e muito importante também, são o desenvolvimento de cada um e a criação de laços com as crianças. Ajudá-las a estudar, como é que, com objetos que nós temos em casa. Nós podemos fazer uma decoração de uma mesa. Nós recebemos uns primos, uns tios, uns amigos. Por que não decorar a mesa? Nós podemos fazer isso com coisinhas que vamos buscar à nossa cozinha, à nossa sala, e tornar a mesa engraçada, em vez de ter simplesmente põe-nos pratos em um guardanapo de papel e venham comer. Não é só a reunida, mas também todo o aspecto, todo o ambiente, nós podemos torná-lo agradável para todos nós. E então, eu vou iniciar a primeira fase, não é? Sim. A nossa mente é muito traiçoeira. Então, nós temos que aprender técnicas de respiração, tal como a cria-yoga. E há outras, há o iogarático, etc. São ferramentas que têm a ver com yoga, têm a ver com respiração, têm a ver com posturas. E que nos ajudam, nós mulheres, a ter sucesso, porque nós vamos criar um poder interior que faz toda a diferença. Porque se fazermos as coisas com calma, com a nossa sabedoria, o stress atrapalha. Penso que não estou a dizer nada, que não tenham sentido, que vocês já não tenham sentido no dia a dia. Portanto, quando nós fazemos as coisas com as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, mas com a carga de stress em cima, não vai funcionar. E isso é importante que nós temos a noção. Depois, é definir prioridades. Para conseguimos finalizar a semana e termos a nossa agenda realmente preenchida, definimos prioridades. E as prioridades, como a pessoa pode ser a família, naquele momento é a prioridade. E depois há um conselho que dão toda a gente para ter sucesso na vida, então com a mulher, que é onde estivermos, estejam lá. Ou seja, se eu estou naquele momento a cuidar dos meus filhos, eu tenho que estar lá. Nem que sejam só meia hora. Se eu só tenho meia hora, então aquela meia hora tem que estar lá. Eu não consigo ir a cabeça no outro lado. E isso foi um dos estudos que eu aprendi muito cedo. Porque eu, na altura, quando iniciei a minha atividade como psicóloga, com apenas 22 anos, eu estava dos 22 aos 25 e eu conseguia arranjar cinco partais. E estava a ter uma estrada em clima. E depois ainda adri mais a um projeto empresarial. Portanto, eu não tinha muito tempo, eu tinha que conseguir coordenar tudo. E então, há uma coisa que eu fazia. Se eu estava no hospital a trabalhar, eu estava no hospital a trabalhar. Ela não dava a pensar na consulta que ia dar a seguir. Se eu ia para a escola a seguir, eu ia dar uma andada. Olha, pode pôr o carro a trabalhar. A pessoa começa a se sentir dono daquilo. Sem dizer. A pessoa começa a sonhar para aquilo. O cheiro do carro. Carlinho, como um carro de cheiro novo. É tão bom, não é? A pessoa olha assim. Hum, que ela... Estratégia. Estratégia. Dicas de crescimento. Se tem funcionário. Eu escrevi exatamente isso. Em 10 minutos antes do evento. Preocupe-se com a sua equipa. Muitas vezes a pessoa quer vender. Quer ficar rico. Mas não quer saber se o funcionário está bem ou não está. E a cara do funcionário, muitas vezes, quando o dono está, é assim. Quando o dono sai, é assim. E isso assusta. Não venda. Então, tenta criar uma ligação com a pessoa que está a dar a cara à tua imagem, né? No caso, à tua empresa. Meus amores, já acabou o evento. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Já deixem aí um like. Partilhem com os vossos amigos. Sigam-me lá no Instagram e nas outras redes sociais. E também no site do blog. Beijinhos e até ao próximo vídeo.